do Estado de Minas Gerais, AP Minas, pelos 20 anos de sua fundação. Sob a presidência do excelentíssimo senhor deputado Cássio Soares, convidamos para compor a mesa de honra. Excelentíssimo senhor advogado-geral do Estado de Minas Gerais, Sérgio Pessoa de Paula Castro. Passamos a transmitir ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa a reunião especial que vai homenagear os 20 anos da Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais. Vamos acompanhar. ...eleitoral desembargador Otávio Boccalini. Excelentíssimo senhor defensor público Fernando Campelo Marteleto, representando a Defensoria Pública-Geral do Estado de Minas Gerais, Defensora Raquel Gomes de Souza da Costa Dias. Excelentíssima senhora desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Tereza Cristina da Cunha Peixoto. Aplausos. 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 Temos todos para, de pé, receber neste plenário a excelentíssima senhora deputada Ione Pinheiro, autora do requerimento que deu origem a essa homenagem, que conduzirá até a mesa de honra a senhora Célia Cunha Mello, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais, APMinas. Aplausos. 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 Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional, que será executado pelo violonista Matheus Luna e o saxofonista Jackson Ganga. Aplausos. 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 Amém. Nós registramos e agradecemos as seguintes presenças. Excelentíssimo senhor deputado Neilando Pimenta, senhor Fábio Murilo Nazar, advogado-geral adjunto para o contencioso da AGE-MG, senhora Paula Carvalho Amaral, presidente da Associação dos Procuradores do município de Montes Claros, Promoc. Agradecemos também demais convidados que acompanham essa solenidade presencialmente pela TV Assembleia e também pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Senhoras e senhores, assistiremos agora a um vídeo sobre a AP Minas. Minas inspira poetas, músicos, escritores que enaltecem nossos ideais de democracia, união, liberdade e nosso jeito discreto de agir com assertividade e sabedoria. Assim atua a AP Minas. Assim atuamos nós, os procuradores do Estado de Minas Gerais. Como bons mineiros que somos, inspirados nos ideais de união que marcaram a história de nosso país, entendemos a importância da associação entre profissionais e da parceria entre instituições para garantir os melhores resultados em nossa missão de defender os interesses do Estado e, por consequência, de toda a população. Com uma advocacia pública forte, atuante e independente, fomos nós, os procuradores do Estado de Minas Gerais, quem atuamos em momentos cruciais, como as tragédias em Brumadinho e Mariana. Assim como nos acordos de leniência, na garantia da continuidade do serviço público durante a pandemia e, mais recentemente, na viabilização do Rodoanel. A agilidade e eficiência do nosso trabalho refletem-se de forma decisiva na apresentação desses resultados. O trabalho dos procuradores garante a ampliação da arrecadação fiscal, atua no combate à corrupção, protege nosso meio ambiente e viabiliza o cumprimento das políticas públicas. O alto nível de adesão dos procuradores do Estado confere à nossa associação sua legitimidade e representatividade, fortalecendo nossa missão de atuar com união, transparência, liberdade e independência. Por isso, hoje, ao celebrarmos mais um ano de vida e conquistas da AP Minas, brindamos a cada um de nossos associados pelo trabalho incansável em defesa da democracia e dos direitos do Estado e de todos os mineiros. AP Minas. Defendendo Minas. Defendemos você. Senhoras e senhores, com a palavra, a deputada Ione Pinheiro, autora do requerimento que deu origem a essa homenagem. Boa noite, boa noite a todas, boa noite a todos. Excelentíssimo senhor, deputado Cárcio Soares, meu amigo, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. Excelentíssima senhora, presidenta da Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais, doutora Célia Cunha Melo. Excelentíssimo senhor, advogado-geral do Estado de Minas Gerais, doutor Sérgio Pessoa. Excelentíssimo senhor, diretor do Foro Eleitoral de Belo Horizonte, juiz Jair Francisco, representando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Otávio Boccalini. Excelentíssimo senhor, defensor público, Fernando Campelo, representando a defensora pública-geral do Estado de Minas Gerais, Raquel Gomes de Souza. Excelentíssima senhora, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Tereza Cristina da Cunha. Essa foi uma responsabilidade grande, mas eu também com muita alegria, doutor Sade e Luciana, que estou aqui hoje com essa missão. Eu falo que é uma missão principalmente por ter uma mulher, uma mulher no comando da AP Minas. Então, me senti muito honrada de estar aqui hoje com vocês. Senhoras e senhores, união, consenso, diálogo, coragem e perseverança resultaram na instituição que hoje o Parlamento Mineiro homenageia, a Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais, AP Minas. Lembrar que se trata de uma homenagem do nosso povo não é redundante. É a nossa expressão de reconhecimento do valor de todos os procuradores, profissionais que garantem a lisura dos processos e que dão segurança ao gestor público para a realização de obras e investimentos. 20 anos, 20 anos se passaram, e para onde quer que olhemos, se vêem sinais sólidos e consistentes da atuação da AP Minas, em defesa dos interesses de seus associados, profissionais essenciais, não só por garantirem a necessária segurança jurídica para a prática dos atos administrativos, mas também por serem agentes fundamentais para viabilizar políticas públicas em benefício da sociedade. Os percalços, as dificuldades, sempre existirão. Mas não podemos nos esquecer que o lugar de cair é o mesmo lugar de se levantar. E como diz a canção de Paulinho da Viola, sem preconceito ou mania de passado, sem querer ficar do lado de quem não quer navegar, faça como um velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. É isso. Podemos acelerar quando o vento for favorável, diminuir a marcha quando for necessário, mas parar jamais. E a história da AP Minas nos oferece uma das mais inspiradoras lições para a vida pública e para as gerações que vão assumindo a responsabilidade de honrar os exemplos do passado. Rubem Alves não poderia expressar-se melhor e mais oportuno. Abre aspas, o político por vocação é um apaixonado pelo grande jardim para todos. Seu amor é tão forte que ele abre mão do pequeno jardim que ele poderia plantar para si mesmo. De que vale um pequeno jardim se à sua volta está o deserto? É preciso que o deserto inteiro se transforme em jardim. Fecha aspas. Desejo fortemente, nessa casa, junto aos meus pares, atuar pelo acolhimento das pautas de interesse dos procuradores do Estado de Minas Gerais, cujo trabalho prima pela proteção do nosso amado povo mineiro. União, superação das diferenças, busca de soluções, com a esperança renovada de vivenciarmos uma sociedade mais justa, mais pacificada e mais humana. Não podemos esquecer que a verdadeira justiça está estreitamente ligada ao bem comum, ao respeito à dignidade de nossos semelhantes e a todos os princípios regentes do Estado Social de Direito. Parabéns. Parabéns, APMinas. Parabéns pelos seus 20 anos. Um exemplo mineiro na construção da sociedade brasileira. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todas e a todos. O deputado Cássio Soares, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite e a deputada Ione Pinheiro, farão agora a entrega de uma placa alusiva a essa homenagem à senhora Célia Cunha Melo, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais, APMinas. Por gentileza, se posicionem no local indicado pelo nosso cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres. Fundada em 22 de setembro de 2003, a Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais, APMinas, tem como missão precípua valorizar esses profissionais e defender os interesses e as prerrogativas da categoria. Ao longo de sua história, que completa 20 anos, as atividades dessa entidade civil estenderam-se ainda à promoção do conhecimento jurídico e à ampliação das relações interinstitucionais. Os procuradores associados têm o papel fundamental de representar o Estado e prestar-lhe consultoria jurídica em todas as áreas do direito, garantindo a legalidade dos atos da administração pública. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais manifesta seu apreço à APMinas e a seus integrantes pelo inestimável trabalho em prol da sociedade mineira e do governo estadual. Belo Horizonte, 25 de setembro de 2023, deputado Tadeu Martins Leite, presidente. A Assembleia de Minas Gerais Senhoras e senhores, ouviremos agora a presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais, APMinas, senhora Célia Cunha Melo. Excelentíssimo, senhor deputado Cássio Soares, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. Excelentíssima, querida amiga, deputada Ione Pinheiro, autora do requerimento que deu origem a essa homenagem. Excelentíssimo senhor advogado-geral do Estado de Minas Gerais, Sérgio Pessoa de Paula Castro, a quem agradeço de forma muito especial, porque sei do sacrifício que está fazendo para estar aqui entre nós hoje. Muito obrigada. Excelentíssimo senhor diretor do Foro Eleitoral de Belo Horizonte, juiz Jair Francisco dos Santos, representando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Otávio Boccalini. Excelentíssimo defensor público, meu amigo, Fernando Marteleto, representando a defensora pública do Estado de Minas Gerais, Raquel Gomes de Souza Costa Dias. Excelentíssima desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tereza Cristina da Cunha Peixoto, minha querida prima, que tem muita honra de receber aqui nessa mesa. Saúdo ainda a minha mãe, Sileia Levi Cunhamela, em nome de quem eu cumprimento todos os familiares, todos os amigos, todos os servidores, e saúdo todos que estão aqui, e agradeço a presença de todos vocês. Em 22 de setembro de 2023, a Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais completou 20 anos de sua fundação. A AP Minas é a associação que representa a classe dos procuradores do Estado de Minas Gerais. Os procuradores do Estado de Minas Gerais são advogados públicos que defendem os interesses do Estado de Minas Gerais e dos cidadãos mineiros. Mas aqui, hoje, eu começo pelo óbvio. O Poder Legislativo cria as leis, edita regras gerais, abstratas, que introduzem no mundo jurídico novidade, imperativas, de natureza congente. Mas para quê? Para atender ao povo mineiro, para assegurar direitos, para melhorar a vida do povo de Minas Gerais. É isso que justifica a criação, a manutenção do Poder Legislativo. Mas para que o Poder Executivo aplique as leis idealizadas por vossas excelências, de forma fidedigna, de acordo com a ideia e com a intenção de vossas excelências, é necessário que os procuradores do Estado atuem. É a atuação dos procuradores do Estado de Minas Gerais que garante e assegura que os atos administrativos sejam praticados em conformidade com as leis criadas pelo Parlamento. Somos o braço que assegura a legalidade dentro do Executivo. Somos nós, procuradores do Estado, quem cuidamos para que haja observância de um princípio constitucional muito caro ao sistema de justiça, o princípio da legalidade. Por isso, quero destacar o vínculo visceral que aproxima deputados e procuradores do Estado. A Assembleia Legislativa e a Advocacia Geral. Essa porta que a Assembleia Legislativa abre hoje para a Advocacia Pública Estadual, estabelece, identifica, fortalece o vínculo finalístico e natural que nos une, o de defender com as leis, nas duas pontas, na sua criação e na sua aplicação, os direitos e os interesses do povo, das nossas minas de tantos gerais. Sabe aquela história, se não for para defender o interesse público, eu nem vou? É exatamente o nosso caso. Vossas Excelências, aqui no Legislativo, e nós, procuradores do Estado, no Executivo. Aliás, para Fresiano Doutor Sérgio Pessoa, nosso advogado-geral, somos todos servidores públicos. Estamos aqui, servimos ao público. Estamos aqui para servir. Essa homenagem é um justo reconhecimento aos resultados que a Advocacia Pública tem apresentado com uma mineração mais responsável, pois, como bem sabem vossas Excelências, o acordo com a Vale pela tragédia de Brumadinho veio pelas mãos dos procuradores do Estado. A adoção de medidas que viabilizaram o combate de demandas advindas do Covid-19, a própria arrecadação tributária, enfim, resultados que cumprem o efeito de proteger o povo mineiro, que é o objetivo comum entre procuradores do Estado e parlamentares. É bem verdade que temos uma carreira com um quadro muito enxuto. Representamos todo o Estado com apenas 404 procuradores do Estado. Sim, temos um concurso em vias de conclusão, mas tão somente para repor as vacâncias. É, notadamente, muito trabalho para poucos procuradores. A verdade é que temos inúmeras carências na carreira que comprometem a defesa do próprio Estado. Demandas represadas de naturezas estruturais, físicas. A AGE até hoje não tem uma sede na capital mineira. A revolução tecnológica que os tribunais e outros órgãos essenciais à justiça já experimentam, ainda não chegou à AGE. Ressalto que essa evolução tecnológica ocorreu em outros órgãos que detêm autonomia financeira e administrativa, que estamos buscando para a advocacia pública e que é essencial. Registro ainda que Minas Gerais é o único Estado da federação que não tem uma carreira administrativa própria. E falo isso porque sei, sabemos todos, a defesa do Estado não se faz somente com o procurador. Precisamos, notadamente, diuturnamente, dos nossos servidores. E hoje, de maneira especial, agradeço a presença dos nossos servidores e lhes digo que estamos juntos nessa luta por uma carreira administrativa na AGE. Mas, hoje é um dia especial. É dia de externar a nossa gratidão. E aqui, neste Parlamento, em nome da classe dos procuradores do Estado de Minas Gerais, não poderia me esquecer de registrar o apoio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais na aprovação da lei estadual que atualizou a legislação que organizou a nossa AGE. Sobretudo, criando a residência jurídica, ainda não implementada, mas já aprovada por vossas excelências desde 2019. E o funcionamento da CEPRAC, Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, que nos remeteu, de forma revolucionária, a uma gestão fundada no diálogo, na consensualidade, com resultados rápidos e eficazes para a população. Uma alegria para nós, advogados públicos. Às vezes, trabalhamos com afinco num determinado processo e os resultados demoram tanto que perdemos o liame causal entre a nossa atuação e o resultado alcançado. Mas com a revolução paradigmática, promovida pela CEPRAC, por essa Câmara de Prevenção de Resolução de Conflitos, no âmbito da AGE, ocorreu uma advocacia de resultados. Conseguimos apresentar uma advocacia de resultados para a tão almejada pela sociedade. A via da consensualidade, do diálogo, do entendimento, é caminho virtuoso, almejado pelas sociedades democráticas de direito. Essa homenagem tem esse toque de reconhecimento, de estreitamento de um vínculo natural entre funções que exercemos. Vossas Excelências, ao criarem as leis, e nós, procuradores do Estado, ao assegurarmos o cumprimento dessas mesmas leis. Por isso, nossa palavra, nossa presença, nossa audiência, porque falo também em nome dos colegas que nos acompanham pela TV Assembleia e pelo YouTube, é de gratidão. Estamos aqui para dizer a Vossas Excelências muito obrigada. Não aquele muito obrigado formal, desgastado pela língua portuguesa. Queria lhes dizer obrigado, embrulhado na nossa emoção. Na pessoa do presidente da mesa, o deputado Carlos Soares, agradeço ao presidente Tadeu Martins Leite e todos os deputados dessa Casa Legislativa. E peço que essa parceria, essa porta aberta à advocacia pública, não se feche. Mas peço licença para agradecer de maneira muito especial à deputada Ione Pinheiro, quem idealizou e requereu essa homenagem pelos 20 anos da nossa entidade de classe, a nossa Peminas, porque essa homenagem, na verdade, é o reconhecimento do Poder Legislativo ao trabalho, à dedicação e ao esforço de cada procurador do Estado. Faz questão de mencionar nominalmente todos os parlamentares que hoje nos prestam essa homenagem. Refiro-me aos deputados Adriano Alvarenga, Ale Portela, Antônio Carlos Arantes, Alencar Silveira Júnior, Arlen Santiago, Bela Gonçalves, Caporezo, Carlos Henrique, Celinho Citrossel, Charles Santos, Chiara Biondini, Coronel Henrique, Duarte Belchir, Gil Pereira, João Magalhães, Leleco Pimentel, Lohana, Lucas Lasmar, Luizinho, Maria Clara Marra, Marquinhos Lemos, Professor Cleiton, Rafael Martins, Ricardo Campos, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Tito Torres, Vitório Júnior e Zé Guilherme. Se me permitirem, já encerrando, não posso deixar de agradecer aos colegas que construíram conosco essa história associativa. Afinal de contas, estamos comemorando 20 anos e, como seria muito arriscado nominar um a um daqueles que ombrearam conosco essa luta, resolvi mencionar apenas os ex-presidentes da nossa entidade, representando todos os colegas que construíram conosco a APMinas. E agradeço aos diretores e conselheiros que dividem comigo essa caminhada associativa na pessoa do nosso vice-presidente, doutor Paulo Valadares, Verciane Caldeira Filho. Nessa busca pela melhor forma de manifestar o nosso muito obrigado, encontrei no Tratado de Gratidão de São Tomás de Aquino três níveis de gratidão. Um superficial, do reconhecimento, um nível intermediário, que é o de dar graças a alguém por aquilo que esse alguém fez por nós, e um terceiro nível, um nível mais profundo, que é o nível do vínculo. É neste nível, no nível mais profundo, que a APMinas, representando todos os procuradores do Estado de Minas Gerais, agradece vossas excelências. Estamos aqui para vos dizer obrigado. E obrigado quer dizer isso mesmo. Estamos todos obrigados perante vós. Estamos vinculados perante vós a manter o diálogo, a parceria e, principalmente, a eficácia e a eficiência do sistema voltado para construir uma Minas Gerais maior e melhor. Estamos comprometidos a unir forças com a Casa Legislativa para dar esse significado uníssono às nossas atribuições. Vamos construir juntos um Estado mais capaz de acolher o seu povo, transformando Minas em um lugar ainda melhor de se viver. Muito obrigada. 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 Senhoras e senhores, com a palavra o deputado Cássio Soares, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. Mais uma vez, muito boa noite, senhoras e senhores. Em nome do nosso presidente, Tadeu Martins Leite, nós recebemos com muita honra, muita satisfação e alegria a excelentíssima senhora, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais, Célia Cunha Mello. Desde já, parabéns pelo seu pronunciamento, pelo seu vigor e brilhantismo na defesa da classe. Tão cara e tão importante para a nossa Minas Gerais. Excelentíssima senhora e amiga, deputada Ione Pinheiro, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem. Ione, sempre sensível às causas fundamentais para a melhoria de vida da nossa população mineira. Excelentíssimo senhor, advogado-geral do Estado de Minas Gerais, senhor Sérgio Pessoa de Paula Castro, também aproveito aqui e deixar os meus sentimentos pelo momento passado. E aproveito também para cumprimentar duas pessoas que contribuíram muito também com a Advocacia-Geral do Estado, passaram e emprestaram o seu conhecimento, doutor Romanelli, doutor Rony, também ocuparam esse honroso cargo no nosso Estado. Excelentíssimo senhor, diretor do Foro Eleitoral de Belo Horizonte, juiz Jair Francisco dos Santos, representando neste ato aqui o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Otávio Boccalini. Sr. Defensor Público, doutor Fernando Campelo Marteleto, também agradeço a presença, representando a Defensora Pública-Geral do Estado, doutora Raquel Gomes de Souza da Costa Dias. E excelentíssima senhora, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, doutora Tereza Cristina da Cunha Peixoto, a quem também agradeço a presença e participação nesta sessão solene. Ao reconhecer a importância fundamental dos procuradores do Estado de Minas Gerais, o Parlamento Mineiro parabeniza os primeiros 20 anos da APMinas, associação que defende com vigor os interesses desta classe. Resultado da fusão de três associações, Associação Mineira dos Procuradores do Estado, APENG, Associação dos Procuradores da Fazenda do Estado de Minas Gerais, APROMINAS, e Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais, APROC. A APMinas tem tido êxito na representação destes servidores que defendem os interesses de Minas e da sociedade mineira, contribuindo das mais variadas formas com as políticas públicas estaduais. A Emenda Constitucional nº 56, de 2003, promulgada na Assembleia de Minas, criou a Advocacia Geral do Estado, unificando as carreiras de procuradores do Estado e da Fazenda Estadual. Os integrantes da nova carreira passaram a ter a competência exclusiva da representação judicial e consultoria jurídica do Poder Executivo em todas as áreas do direito. Ao agir em defesa do interesse público, sua atuação destacada permite a recuperação de créditos ou geração de economia, tendo como consequência mais arrecadação e economia de cifras de bilhões de reais para os cofres públicos. Além disso, o sucesso das políticas públicas aplicadas em Minas tem participação direta dos procuradores do Estado, na medida em que auxiliam os gestores nos investimentos estaduais e de inclusão social. Enfim, na execução destas políticas, desde a construção de hospitais e escolas até o pagamento de precatórios. A Assembleia de Minas parabeniza a AP Minas desejando que, nas próximas décadas, ela continue levando adiante sua missão de promover a valorização dos procuradores no serviço público e no âmbito profissional, cultivando os valores da ética e da transparência. Esta Assembleia continua à disposição para, dentro da parceria, colaborar com estes feitos tão almejados por todos vocês. Desde já, o meu muito obrigado. A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 26, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, e para a reunião extraordinária, na mesma data, às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Muito bem, senhoras e senhores, e, nesse momento, a deputada Ione Pinheiro entregará um presente para a senhora Célia Cunha Mello, nossa homenageada. Nesse momento, o deputado Cássio Soares acaba de encerrar a reunião especial aqui do plenário da Assembleia Legislativa, que homenageou os 20 anos da Associação dos Procuradores do Estado. A homenagem teve como autora a deputada Ione Pinheiro, você vê ela aí na tela, de vestido azul, que, neste momento, entrega à presidente da Associação dos Procuradores do Estado uma lembrança em referência a essa data.